E no episódio anterior você aprendeu tudo sobre quadriciclo, suas principais diferenças, onde pilotar e equipamentos de segurança. E agora chegou o momento de aprender como é controlar essa máquina aqui na prática, bora lá! Quadriciclo não é um carro e nem uma moto, para você pilotar bem ele tem características únicas que exigem bastante movimentação e postura correta para você pilotar bem e com muito mais segurança. E qualquer subida pode ficar muito perigosa, se você sentar assim mais para trás, vim devagar e nesse ponto acelerar. É muito fácil a gente virar, então como que eu tenho que fazer? 4x4, uma velocidade constante, o quadriciclo tem muita força, ele não vai perder a velocidade, você não pode parar e tentar sair de novo com o corpo assim, você está puxando ele para trás. Então adota uma postura de ataque, esse posicionamento de ataque. Antes da subida, o corpo você levanta, joga ele para frente, velocidade constante, fica muito mais fácil de subir e principalmente seguro. E na descida a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro como se projetar ela, sempre o mais reto possível, por mais que você tenha segurança, acho que é uma descida muito íngreme, porque se você entrar de lado, aqui com o quadriciclo, ele é muito curto entre eixos e muito estreito. É fácil acontecer isso daqui, olha a traseira querendo levantar, imagina ainda sem uma posição de defesa, entrei, ele jogou, meu corpo vai primeiro e ele que vai puxar o quadriciclo. Aqui é facinho eu capotar, então você vai adotar uma postura sempre para o lado oposto da inclinação e na descida o corpo bem para trás. Aí vale a gente estar numa primeira marcha com um 4x4, que ele vai descer tão devagar que vai ficar muito mais fácil do que você imagina. Nesse ponto aqui, também cuidado quando você tiver numa ladeira, de virar. Nessa hora ele quer jogar, então você sempre coloca seu corpo do lado contrário. Jogando ele quer virar para um lado, para o outro lado, na descida ele vai embicar para frente, corpo para trás, na subida ele vai vir com a frente para cima, corpo para frente, então sempre a reação contrária. E a postura na curva é só melhor aliada para você ter segurança, a gente tem que trabalhar com o corpo contrapondo a movimentação do quadriciclo. Se você ficar sentado, na hora de fazer a curva, seu corpo vai ser jogado. Com isso você puxa o quadriciclo, vai abrir a trajetória e ela pode levantar a roda de uma vez e virar. Então coloca o corpo para o lado de dentro, seu peso nessa pedaleira e nessa perna do lado de fora, como se fosse a postura da motovelocidade. Vai ter uma curva muito mais legal e mais segura. E outro ponto positivo do quadriciclo é que ele tem marcha ré, facilita muito para a gente manobrar. Geralmente quem vem da motocicleta tem o costume de colocar o pé no chão para puxar para trás. No quadriciclo você nunca deve fazer isso. Pé sempre na pedaleira, ele já se apoia, não precisa pôr esse pé no chão. Então você vai ter muito mais praticidade e segurança. Quadriciclo ele só não é indicado para o asfalto. Agora qualquer tipo de terreno off-road, pedra, cascalho, terra, lama ou qualquer outro obstáculo, aí sim ele supera com muita diversão, facilidade e segurança. Você vai andar de quadriciclo, o ideal é sempre estar com mais um outro quadriciclo ou um grupo. Geralmente a gente já está em grupo, né? E acho que a segurança na formação é crucial, principalmente em manter a distância do quadriciclo da frente. Aquela poeira tira a visibilidade e também algum objeto que possa sair do pneu da frente e não te acertar. Então essa distância é para a sua segurança e vamos andar do lado direito. Não é porque eu estou no off-road que não pode ter outro veículo vindo no sentido contrário. Esse episódio foi uma verdadeira aula prática, né? Com todos esses pontos não vai ter erro na hora de pilotar o seu quadriciclo. No próximo episódio vou mostrar como cuidar dele e dar dicas importantíssimas sobre a manutenção. Nos vemos na oficina. Até logo! Tchau, tchau!